Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle Eu te sinto aqui Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle Jesus Eu conheço o Teu nome Jesus Eu conheço a Sua voz É Jesus Ninguém me amou assim Jesus Tens o nome sobre todos Jesus És o meu melhor amigo Jesus Encontrar Jesus Nós erguemos o Seu nome neste lugar Rega as Suas mãos Igreja Aquele que era Aquele que é Aquele que será eternamente o rei Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Nenhuma morte Você se regou Vai viver Glorioso Glorioso Deus Reis O Senhor O meu Salvador O controle de tudo está em Tuas mãos Ele está aqui E se ouve, e se ouve em dia Jesus, eu conheço o Teu toque Jesus, eu conheço a Sua voz Jesus, ninguém me amou Oh, Jesus, tens o nome sobre fogos Jesus, és o meu melhor amigo Jesus, encontra-te Jesus Eu conheço o Teu toque Jesus Eu conheço a Sua voz É Jesus Ninguém me amou Jesus Jesus, tens o nome sobre todos Jesus És o meu melhor amigo Jesus Eu reconheço o Seu toque Eu reconheço a Sua voz Eu reconheço o Teu toque Eu reconheço a Sua voz Jesus Eu reconheço o Teu toque Eu reconheço a Sua mente Da onde me tirou Eu sei exatamente O que o Seu toque me causou Você pode erguer as Suas mãos Ele está aqui E que as Suas mãos Seja tocado por esse amor Nessa hora Seja tocado por Jesus Toque nele, toque nele, toque nele Toque nele, seja curado Ele te preenche Ele te preenche Esse toque te transforma Você nunca mais será o mesmo Você nunca mais será o mesmo Sinta, sinta o toque Sinta o toque Sinta o toque desse amor Sinta, sinta Toque nele, toque nele Vai alem Toque nele, vai alem O controle de tudo Eu te dou Tudo, tudo, tudo Ele é Suas mãos O nosso amor Diga Jesus Eu conheço o Seu toque Jesus Eu conheço a Sua voz Jesus Jesus Ninguém me amou Ninguém me amou Ninguém me amou Tens o nome sobre todos Jesus Tu és o meu melhor amigo Jesus 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 É o nome de Jesus, é o nome de Jesus Junto com os anjos Se as estrelas te adoram, Jesus, nós te adoremos Junto com os anjos